O deserto que atravessei Longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Amém Legenda Adriana Zanotto